Olá, eu sou Adriano Pacello e estou aqui para apresentar 5 dicas de língua portuguesa para você que vai prestar o TJ São Paulo, ok? Vamos lá então. Dica 1. Quando você for ler textos dos concursos, independente se for do TJ, mas principalmente agora, não leia o texto primeiro, vá direto ao exercício, porque muitas vezes basta ler o enunciado para saber se você tem que ler o texto inteiro. Muitas vezes a pessoa lê o texto todo, chega no exercício e já se esqueceu do texto ou nem precisava ter lido. Se o exercício pedir de acordo com a leitura do texto, vai ter que ler o texto. Ou de acordo com a leitura do primeiro parágrafo, você não perde tempo e você ganha tempo aí, ok? Dica 2. Vamos lá. Charges. O Unesp cobre muita charge, muita charge mesmo. Então fique atento aí às charges da Mafalda, às charges do Calvin, entenda a linguagem deles. Muitas vezes tem muita metáfora, muita ironia e com a sua atenção você fica aí completamente desequilibrado na hora de responder. Vá se acostumando. E claro, leitura sempre. Leitura de romance para você treinar o seu idioma, ok? Dica 3. Em relação à crase, óbvio, se há concurso, haverá crase. Claro que é legal que você saiba as regras, claro que é legal que você saiba as proibitivas, as facultativas e as obrigatórias. Mas fique atento principalmente nas exceções. E outra, atento à regência. Geralmente na crase do TJ, do Unesp, cai aí o exercício para você completar as lacunas, certo? Com acento A com acento grave, A sem acento grave, A com H. Sim, então é interessante que você saiba a regência verbal e entenda o texto. Muitas vezes entendendo o texto você consegue saber se vai crase ou não, ok? Dica 4. Atenção às conjunções. Vunesp ama conjunções, principalmente duas. As conjunções concessivas e as conjunções finais. Lembre-se de que as conjunções concessivas, ainda que, embora, é comum que eles coloquem para você ainda que, ou coloque um desde que. Cuidado, desde que você pode se confundir com concessão, só por causa do que. E não, desde que pode ser condição, certo? E pode ser tempo. Nunca concessão. E as conjunções finais, atento ao afim de que, afim separado, sim, ou para que. Mas a concessão aí é mais comum, ok? E dica 5. Atenção às vírgulas. Vunesp é uma maldição com a vírgula. Por quê? Porque eles colocam cinco alternativas. As cinco alternativas, a mesma oração. Então, todas elas, as orações são iguais, só vai mudando a posição das vírgulas. Então, é interessante que você saiba a regra. É. Mas, mais interessante, repito, é você entender o texto. Lembre-se, vírgula não é orégano, vírgula não é respiração. Leitura ajuda bastante, ok? Até mais. Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll!